Vou mostrar agora pra você. Mentira! A mentira! A carinha dela! A mentira! Tá trabalhando e vem sua netinha todinha. Nos primeiros exames eu achava só que era... Ah, olha! Que parecida comigo! É mesmo! Olha aí, que sorte! Nossa, agora eu vi! É o nariz do Juliano! Olha o bebê do Juliano! É a Cláudia! É a Cláudia! Tô mandando um beijinho, olha a boquinha, o nariz, a bochechinha. Cláudia, seja bem-vinda! Olha, eu quero essa família linda!